Mateus, filho de Alfeu. Siga-me. Eu? Sim, você. Você perdeu a cabeça. Você tem dinheiro. Quintus protege você. Nenhum judeu vive tão bem quanto você. Vai jogar tudo fora? Sim. Eu não entendo. Você não entendeu quando eu escolhi também. Isso é diferente. Não sou um coletor de impostos. Acostume-se com o diferente.